Você aí de casa tem o sonho de ter uma casa própria, mas tem dúvidas se pode conseguir um financiamento ou então conhece alguém que é assim? O repórter Tarek Cardoso preparou uma reportagem para explicar que muitas vezes falta apenas informação para que esse desejo seja realizado. Vamos ver a reportagem? Sabe aquele sonho de ter a casa própria? Tem vez que a gente coloca barreiras para o realizar que nem existem. A senhora Marta, com seus mais de 60 anos, já tinha desistido de comprar um apartamento, mas depois de ser bem orientada sobre o financiamento, descobriu que era possível sim realizar este sonho. Eu jamais pensei que teria condições de ser aprovado um financiamento no meu nome, eu já com 62 anos, aposentada, que a única coisa que eu tenho como provar é a minha aposentadoria, que é um salário mínimo. Aí ele falou, não, mas vai dar certo. Aí me explicou sobre a questão do informal, pelo extrato bancário, etc. Aí eu falei, ah, então vamos, né, a facilidade de parcelar a entrada e principalmente nessa questão de comprar na planta, que é mais fácil, o valor é bem mais em conta. Eu vou pedir licença agora aqui ao Ted e à dona Marta, porque o Ted está fazendo um atendimento especial. Essa aqui, na verdade, é a mãe dele, né, Ted? Eu queria que você contasse para a gente, a sua mãe falou, né, até por conta da idade, tem medo, alguns questionamentos para comprar o apartamento dela. Como que, tem mais casos de pessoas que aparecem aí com algumas dúvidas, que não conseguem sanar e aí ficam sem comprar o apartamento, sendo que podiam? Sim, existem muitas pessoas que podem comprar o apartamento, mas não sabem disso, né? E nós, como corretores de imóveis, temos essa função de levar até o cliente as possibilidades que eles têm de comprar o imóvel próprio e sair do aluguel. E o que vocês vão instruindo essas pessoas? Por exemplo, tem muita gente que tem dúvida por causa da renda, acha que não é possível, que a renda não vai passar. Como que comprova essa renda? Autônomos, né, têm dificuldade, como sua mãe relatou. Como que vai contando aí, convencendo o pessoal que dá sim para comprar? Existem dois tipos de renda, de comprovação de renda, no caso, né? A renda formal e a informal. A renda formal, aquela que vem no contra-cheque, o lerite, da empresa, né? Que ele trabalha hoje. E tem a informal, que, por exemplo, os autônomos, os atesãos, no caso dela, né? Que podem juntar com movimentação bancária e a declaração de imposto de renda. Você unifica os dois e aí consegue uma renda maior, por exemplo, e a aprovação de crédito. A Marta aproveitou ainda os benefícios do programa Casa Amarela, que oferece subsídios de até R$ 8 mil e juros menores no financiamento. Ela terminará de quitar o valor total pagando parcelas de R$ 1.200. Contente e com os documentos em mãos, ela espera que chegue logo o dia de mudar para sua nova casa, que ficará pronta em abril do ano que vem. Até agora eu nem acredito que eu consegui. Está certo que a questão de você ser aposentada ajuda um pouco também. E aos 62 anos, conseguir comprar é um sonho que, entre aspas, era impossível. Muito bom, né? Que bom que ela conseguiu, então, realizar esse sonho. Olha só, e vale lembrar que tudo precisa ser devidamente analisado. Como qual programa você se encaixa melhor e, principalmente, a taxa de juros.